Olá, neste vídeo nós trataremos da resolução do seguinte problema. Em duas piscinas há 2.200 litros de água. O volume da piscina maior, sabendo que as suas capacidades estão na proporção de 4 para 7 em litros, é... E aí nós temos as alternativas. Bem, a informação principal da questão é que há duas piscinas e os volumes dessas piscinas estão na razão de 4 para 7. Então, digamos que eu tenho aqui a piscina 1 e a piscina 2. Eu não sei quais são os volumes delas. Eu tenho um certo volume para a piscina 1 e eu tenho um certo volume para a piscina 2. Mas eles estão na razão de 4 para 7. Isso quer dizer que eu posso corresponder a cada 4 litros da piscina 1 a 7 litros da piscina 2. E eu posso fazer isso emparelhando de 4 em 4 na piscina 1 e de 7 em 7 na piscina 2. No total, cada um desses grupos, como vocês observam, 7 litros mais 4 litros dá 11 litros. Então eu tenho aqui um grupo de blocos de 11 litros, sendo que no total, esses grupos de 11 litros, eles fazem corresponder a, de acordo com o enunciado, 2.200 litros. Então, quantos desses grupos a gente tem? Nesse caso é só dividir. Eu tenho todas as parcelas iguais a 11, a gente vai dividir 2.200 por 11. Dividindo 2.200 por 11, você observa que 22 dividido por 11 já dá 2. Então o resultado vai ser 200. Isso quer dizer que você tem 200 dessas parcelas. Se são 200 dessas parcelas no total, isso quer dizer que em relação a piscina 2, que é a maior, a gente tem 200 desses grupos de 7 litros. E 200 vezes 7 dá 1.400 litros, o que resulta na alternativa correta do item A. É isso. É isso. É isso. Legenda Adriana Zanotto